Simone e Simária, as irmãs separaram, cada um seguiu um caminho aí. A Simone Mendes seguiu o caminho dela aí, tá com música nova, uma das mais pedidas, tá explodida aí. Eu até previ uma música que saiu meteoricamente, meu filho, eu previ a música. Então, a música dela aí, o Erro Gostoso, tá explodida, uma das mais pedidas da banda de filme, é um sucesso. É verdade. E a Simária, hein? A Simária tá num rolaiado aí. Ela vai ter, como é que vai ser a carreira dela? Eu achava que elas iam separar, uma ia pra um caminho num estilo muito bom e a outra, mas a Simária parou. A Simária, não é que ela parou, ela tá se dando um tempo. Deixa eu falar uma coisa pra você, essa mulher, quando ela voltar aos palcos, sai de baixo. É explosão? É explosão, é explosão. Essa mulher, ela canta absolutamente. Ela não brinca em serviço. Ela canta demais, eu também acho. O que ela tá programando pra cantar aí, você vai ganhar as rádios do Brasil tudo. Vai ser explosão de música. Então a separação foi boa pras irmãs? Olha, de certa parte foi. Uma amadureceu mais do que a outra, mas essa dupla aí não acabou definitivamente não. As duas ainda vão cantar no mesmo palco. Vão voltar? Vão cantar no mesmo palco. Ah, cantar no mesmo palco, tá enxergando, tá? Não como o dupla. Vai gastar a bomba aqui, ó. É, vai gastar a bomba. Lele, Simone e Simaria ainda vão dividir no mesmo palco. Vão dividir no mesmo palco. Essa briga entre elas vai chegar ao fim e ela vai jogar futebol, porque ela tá um pouco muito azeda, né? É porque ela separou, né? Tá todo mundo aqui, o Paulo Gomes tá aqui, o povo tá tudo aí. Ela vai encontrar alguém que vocês vão tomar um susto, viu? Não vou dizer o nome, não vou, não vou. Você já viu quem é? É famoso? É, famosíssimo. Ah, como um relacionamento. Tem um boy chegando na vida dela que Jesus... Uau! Mas vai somar com a Simaria? Demais, demais. É mesmo? Demais. Caramba, você só falou com a Simaria, então, vai arrumar um boy famoso, vai somar. Carreira explosiva quando voltar com tudo. Mas você tem razão numa coisa, ela no palco, assim, ela cantando, ela é demais. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela tem um vozeirão. Tem.